Olá minhas riquezas, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Então hoje a gente trouxe pra vocês uma decoração do Tik Tok pra menina Esse tem sido um tema muito pedido tanto pra menino quanto pra menina também E eu trouxe pra vocês hoje uma decoração que é pra menina, tá? Mas alterando as cores você pode fazer pra menino também Quem não é inscrito não esqueça de se inscrever aqui no canal Deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nada E qualquer dúvida ou sugestão pode deixar pra gente nos comentários Que a gente tá sempre de olho respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe um bolo de 25cm por 10cm de altura Massa branca, recheio de brigadeiro E aí eu vim aplicando nosso chantilly, né? Com a manga de confeitar Nesse pedacinho aí eu dei uns furinhos E se é bom vocês sempre observarem, ó Quando tiver bolha de ar, vocês dão um furinho assim Que aí esse ar já sai pra não estragar a decoração de vocês Tá bom? E aí eu apliquei o chantilly branco E agora eu venho com a nossa espátula alisadora E vou abraçando o nosso bolo e girando Até ficar de forma que a gente fique satisfeito com o trabalho, tá? Eu retirei os excessos aí pra borda não ficar muito alta E agora eu venho com a nossa espátula decorativa Da mesma forma que eu uso a espátula alisadora Eu abraço ela no bolo e vou girando a nossa bailarina, tá? A espátula fica paradinha no mesmo lugar Agora sim eu vou retirar nossas quinas Sempre de fora pra dentro Retiro o excesso e passo num paninho úmido, tá? Pra voltar com a espátula limpinha pro nosso bolo Agora eu fiz esse trabalhado que é uma espiralzinha Com a nossa espátula mesmo que eu estava utilizando no nosso bolo E já faz uma decoração diferente na parte de cima pra não ficar liso Mas isso aí é totalmente opcional, tá? E agora na nossa bombinha eu coloquei álcool de cereais E pó pink, aquele pó pra decoração, tá? Isso aí não tem medida certa não É no olho mesmo Você pode fazer um teste antes de começar Se você aplicar e estiver escorrendo Aí você tem que colocar mais porta E ficar um pouco mais consistente, tá bom? E aí eu venho fazendo só a bordinha mesmo do nosso bolo Só a barra, né? Do nosso bolo Eu tô seguindo a inspiração que a cliente me enviou Agora eu venho com o glitter O glitter não mistura com álcool, tá? O glitter é aplicado puro mesmo Eu venho borrifando ele em todo o nosso bolo Na bombinha também, sendo que sem o álcool Agora eu vou colocar as nossas pérolas comestíveis Ficou essa partezinha aí que na hora de limpar a tábua Eu acabei que esbarrei Mas como a gente vai colocar as pérolas Não precisei refazer, tá? E aí eu venho aplicando de forma aleatória Não tem uma forma certinha nesse modelo aí não Tá bom? Agora eu coloquei o topper no nosso bolo E esse é o resultado final Eu espero muito que vocês tenham gostado Quem não segue a gente no Instagram Não esqueça de se inscrever De seguir a gente lá no Instagram E esse é o resultado final do nosso bolo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo